12 sinais que o seu treino está fofo. O primeiro deles é que o músculo não incha. Quando você treina musculação e esse músculo é fortemente exigido, ele exige também um volume de sangue muito grande para fazer com que ele se regenere, para transformar toda aquela coisa que deixa esse músculo ardendo em energia para ele continuar o trabalho. Se você faz uma boa série, o músculo enche de sangue e aí você tem o famoso pump muscular, aquele inchaço bonito que a gente gosta muito. Se você treina e não tem inchaço muscular, está treinando fofo. Seu frango. O segundo sinal que o seu treino está fofo é que você não cansa. Como acontece muito, a pessoa vai para a academia, ela treina e treinar subentende esforço. Se a pessoa se esforça, depois do esforço vem o quê? Ah, estou cansado, velho. Se você foi para a academia e não cansou, não teve esforço. Se não teve esforço, ele não é fofo. Aí, irmão, está malhando o lado errado, cara. Eu fiz a terapia lá em cima. O terceiro é que você está há muito tempo sem progredir a carga. Deixa eu te contar um segredo. Que, na verdade, não é tanto segredo assim. A ciência é categórica em dizer que é necessário que haja progressão. Se não existir progressão, não existirá evolução. De forma bem resumida para você. O seu músculo, no final das contas, ele não quer aumentar a força e ele não quer aumentar o volume. Agora, se você não mostrar para esse músculo e falar Ei, você precisa ficar mais forte, mano. Você precisa ficar maior, porque eu preciso disso. Se você não fizer isso, ele não vai ir nesse caminho. Para você dar essa mensagem para ele, você tem que colocar ele numa situação desconfortável. Se ele aguenta pegar cinco quilos, você dá sete. Aí ele vai falar assim, mano, eu não estou conseguindo segurar o sete. Aí ele vai se fortalecer. Aí quando ele fala, ah, consegui pegar o sete. Aí você dá nove. Aí ele entra na mesma coisa. Ele fala, viado, agora vou ter que ficar mais forte. Se você não aumentou mais o peso, ele entende o seguinte. Do jeito que eu estou, estou bem e não preciso mudar. Gente, lei domina o esforço. O nosso corpo não quer aumentar músculo, não quer aumentar força. Quer continuar gordo, quer economizar energia. Para quem ele vai fazer todo um trabalho para se desenvolver, sendo que não tem necessidade? Com nada! Quarto sinal que o seu treino está fofo. Fofo é que você descansa 40 segundos. Isso já passou, hein? Já foi a época que a gente defendia os 40 segundos. Eu já falei isso no passado. Fibra do tipo lenta, ela precisa sempre da metade do tempo de contração. Mas se eu falei no passado e hoje eu falo diferente, isso quer dizer o quê? Que coisas mudaram e o Lala mudou junto com as coisas que mudaram. Não me envergonho de mudar de ideia. Porque eu não me envergonho de pensar. Antigamente a gente descansava 40 segundos no relógio. Eu já dei aula, gente, com cronômetro de peito. A gente era muito criterioso com descanso antigamente. Porém, se você descansa pouco, 40 segundos, 30 segundos, não dá tempo desse músculo se recuperar, ficar bacana, para a próxima série. E se ele não descansa o suficiente, ele entra na próxima série. Mais cansado ou mais descansado, Rani? Mais cansado. Performa bem ou mal? Mal, ué. E aí fica com o shape de frango. Então, você tem que descansar mais, para que esse músculo entre na próxima série bonito, vistoso, vigoroso e consiga performar bem. Sem dúvida. O quinto sinal, esse é vergonhoso. A pessoa que conversa. Cara, sua boca! Eu não consigo entender. Deixa eu contar um segredo para você. Quando você for para a academia, você pode socializar. Pode socializar. socializar em dois momentos. Antes de você começar o treino, depois que você termina o treino. Durante o treino, não tem conversa. Cala a boca, tu é muito chato. Ou você está concentrado no seu treino, ou você está concentrado em papiar. Não tem como. E é impressionante como que tem gente que vai para a academia e gosta de conversar. Eu acho que o único ambiente que a pessoa tem para socializar é a academia. Então, ela chega lá, ela sai caçando o povo para sair conversando. Não faça isso. Se você tem um personal que conversa demais. Eu estou fazendo a série e eu consigo conversar, quer dizer que está ruim, meu. Se você vai para o seu treino e você conversa durante o treino, já está bosta. Se você conversa durante a sua série, não está ruim. Está muito ruim. Está uma merda! Zero conversa durante o treino. Concentração, foco. Essa é uma coisa que eu ensino muito aqui no canal. E os alunos lá do Muscle 60D estão cansados de ouvir sobre isso também. Porque lá você vai fazer exatamente o que eu quero que você faça. Toda a minha bagagem de estudo, de treino, aplicada no seu treino. Tem um link aqui embaixo para você conhecer mais e se tornar um aluno nosso. Vai lá, clica aí. O sexto sinal é na careta. Se você vai para a academia, treina e não faz careta, tem coisa errada. Tem gente que treina pleno. Elegante. Elegante, mano. Elegante a gente defende aqui. A pessoa, ela treina plena. Por favor, né? Pensa comigo. Se você não está fazendo careta, é porque você não está fazendo esforço suficiente. Se não tem esforço suficiente, é fofo esse treino. Vagabundo. Junto com o fazer careta, vem o nosso próximo sinal, que é a pessoa, ela chega na academia para treinar arrumada. Isso é muito para vocês, viu, mulheres? Conjuntinho, né? O Honey chama de Power Rangers. Ela sai, está igual. Eu não consigo entender. Mas não desceu uma gota de suor nessa mulher. Isso vale para os homens também, mas a gente consegue perceber de forma mais clara nas meninas. Se você entrou na academia linda, bonita, cheirosa e está saindo, no mínimo, você tem que sair meio feia, entendeu? Tem que sair esculhambada, cabelo zoado, roupa toda. Essa marcada de suor, aquela cara de sofrimento mais feliz, entende? Me lembrou os negócios aí. Porque se não o seu treino foi fofo. E se o treino continuar fofo, a sua bunda vai cair. O oitavo sinal é que você está fazendo movimentos curtos. Quando você faz o exercício e você quer ficar com um shape bonito, pelado, você precisa ter amplitude de movimento. Que é você explorar o máximo de movimento que o exercício te proporciona. Vamos imaginar que você está fazendo uma rosca. Pode ser uma rosca curta. E eu vejo bastante isso. Olha como que o cotovelo ainda está bem flexionado. Olha como que ele poderia estar. Uau! Eu posso fazer uma rosca curta ou eu posso fazer uma rosca longa. E aí eu tenho uma grande amplitude de movimento. O meu músculo alongue muito. E quando ele alonga muito, a ciência hoje fala pra gente que esse é um grande indicativo que esse músculo está sendo fortemente estimulado. E uma coisa que vai te ajudar em ter amplitude de movimento é estar com uma roupa bacana pra isso. Que te possibilita fazer esses movimentos longos de forma confortável. Então eu vou te falar da Insider que vai te proporcionar esse conforto de treino e ainda te proporciona uma troca de calor bacana porque ela tem tecnologia pra isso. Veste bem. Se liga essa gola V que top. E você vai usar não só pra treino. Mano, dá pra usar pra tudo, velho. Vai usar pra ir almoçar com os amigos, um jantar. Você precisa ter também. Vai lá no site, dá uma olhada. Os tamanhos vão do PP até o XXGG. Então aproveita, o link tá aí embaixo. E o 9 da nossa lista é a ideia de ficar enchendo o treino de firula. Faz uma bissérie, um drop set, strip set, um FST set. Começa a imitar um monte de negócio no treino. Porque o seu treino tá fofo, o seu animal. Porque se você fizesse um treino legal, você nem ia conseguir fazer esses negócios todos aí. Os alunos que entram pra nossa plataforma, a primeira coisa que eu ensino pra eles é aprender a treinar o básico de forma maravilhosa. Eu deixo um treino mais sucinto, mais básico pra aprender a tirar o máximo do suco daquela laranja. Aí depois a gente vai inclementando as outras coisas. Geralmente então os alunos chegam com treino cheio de firula? Fazendo treino que atleta profissional não faz. Caramba! Porque fez o exercício. Aí fez o exercício meio bosta, entendeu? Amplitude reduzida, carga ruim. Aí fala, esse treino não tá funcionando. Em vez do animal corrigir o que ele tá fazendo de errado, ele inventa mais coisas, velho. E você acha que vai funcionar? Não. E isso se não cair no décimo sinal da nossa lista, que são os exercícios mirabolantes. Ovo adora inventar os negócios, né? Tem uns exercícios que você olha. Não é possível. Como que vocês inventam o exercício? E o exercício mais diferentão é o mais legal. O que acontece, Ranezito? Quando a gente vem aqui e passa um treino com exercícios básicos? A galera fala que esse treino é muito simples. Aí você vai ver os exercícios que a gente passa. A gente vai ver que Dória Ace fazia. Rone Kolema fazia. Cibão faz exercícios que são os exercícios bons, velho. Uma coisa que eu bato muito na tecla é, tome muito cuidado, porque você pode tirar do seu treino um exercício nota 10 e colocar um nota 2. Alguns exercícios, eles são básicos e eles vão continuar no seu treino pro resto da sua vida. É assim comigo, é assim com todos os atletas de ponta. Então para de ficar inventando moda, porque essas modas, na grande maioria das vezes, é meio bosta. Décimo primeiro sinal que o seu treino tem quilométricos exercícios. Você vai ver, o cara ele faz uns 7, 8 exercícios pra peito. Ele vai praticamente as máquinas todas na academia. Aí vai na primeira, depois vai pra segunda. Aí depois vai com o peso livre, aí lá faz mais uns 5, 6. Se o seu treino tem muitos exercícios, você tá treinando fofo. Porque se você fizer um treino decente, você não aguenta uns 4, 5 exercícios. Então, você tá treinando com descanso baixo ou descanso longo demais. Você tá lá com uma carga baixa, tá fazendo uns exercícios bosta. Não tá valendo careta. Você tá juntando um monte dos sinais que a gente tá falando aqui. E pra compensar, você coloca vários exercícios. Por quê? Você vai lá, faz um, faz dois, três. Aí você fala, eu não senti. Aí faz mais um, mais um. Mas daqui a pouco, velho, você tá na academia fazendo 50 exercícios. Não compense volume do que deveria ser qualidade. E o décimo segundo sinal da nossa lista é que você olha no espelho e continua frango. Pra te ajudar nisso, você vai assistir esse vídeo aqui, ó. E aqui eu vou te ensinar a treinar direito. Porque você viu eu falando nesse vídeo aqui várias coisas que você tá fazendo que não são boas. Tá treinando fofo. Se você aplicar isso aqui, aí vai ficar top. Vai, clica agora. Vai, clica agora.